Oi, pessoal! De novo aqui e contente porque temos uma visita. Estamos aqui com o deputado federal Carlos Zaratini, que ele é do PT, mas é um dos poucos deputados federais que está muito atento às questões cruciais que estão hoje atormentando o povo brasileiro. Fiquem ligados, chamem aí seus amigos. Vocês sabem que nós estamos em todas as mídias, Instagram, Twitter. Você pode receber nosso boletim pelo WhatsApp, também pode receber o boletim pelo e-mail. E Facebook, YouTube, se inscreva no YouTube que você vai assistir isso aqui muito melhor do que se for assistir no Face, na Eletrunca. Então é isso. Fiquem com a gente, não deixem de colaborar. Nós vivemos do apoio dos nossos leitores. Não temos outra fonte de financiamento que não seja as assinaturas solidárias. Você entra no Catarse e colabora mensalmente com aquilo que cabe no seu bolso. Então, deputado, é sempre um prazer ter você aqui. A primeira vez que você veio, você anunciou que estavam compondo no Congresso a Comissão Parlamentar de Inquérito para averiguar a questão das fake news. Foi a utilização das mídias, a utilização de todas as mídias sociais e manipulação dessas mídias durante o período eleitoral. Como é que avançou essa CPG? Chegaram à conclusão de que realmente houve uma manipulação? Primeiro, Paulo, eu queria agradecer a você mais uma vez a oportunidade da gente vir aqui participar desse site, desse blog, né, Diálogos do Sul, que é muito importante e muito prestigiado. E pra nós é sempre importante estar aqui conversando com você e com todos que estão nos assistindo, né. Realmente, nós falamos aqui naquela época da CPI das fake news, que é uma CPI mista, entre senadores e deputados. O que já é uma coisa que dificulta um pouco, porque ela tem menos dinâmica, se fosse só de deputados. E a CPI teve início, foi mais ou menos aí no mês de setembro, né. Teve muita disputa no início, porque o pessoal do PSL tentou obstruir de todas as formas, né, o funcionamento, o início dos trabalhos, eleição de presidente, todo aquele trâmite inicial, eles tentaram de toda forma obstruir, impedir, que se convocassem pessoas realmente importantes pra essa averiguação. Mas nós conseguimos superar, né, conseguimos superar e teve alguns depoimentos importantes, né. Eu diria aí que três, assim, eu queria ressaltar, que são exatamente dissidentes do governo, né, como o general Santos Cruz, que era a pessoa que cuidava da parte de comunicação do governo. O general Santos Cruz foi demitido pelo Bolsonaro, exatamente porque não aceitava fazer tudo que ele queria, né. E o que que o Bolsonaro queria? O Bolsonaro queria exatamente dar o poder de comunicação ao chamado Gabinete do Ódio. O Gabinete do Ódio é um grupo de funcionários contratados, comissionados no Palácio do Planalto, que estão lá dentro do Palácio, com dinheiro público, que disseminam notícias e, muitas vezes, fake news também, né, pra movimentar toda a engrenagem bolsonarista na internet. Esse Gabinete do Ódio, eles têm vários tentáculos em gabinetes de deputados federais, em gabinetes de senadores, de deputados estaduais. Então, isso é feito uma estrutura nacional, né. A partir do disparo de uma determinada notícia pelo Gabinete do Ódio, aquilo vai se espraiando pra todo o país. É uma máquina de ataque violenta. E eles atuaram, e atuam muitas vezes, sob comando do Carlos Bolsonaro. O Carlos Bolsonaro é um dos ideólogos, né, do Olavo de Carvalho, que é outro que tá lá nos Estados Unidos. Terra planista. Terra planista. Eles atacaram violentamente o general Mourão, que é o vice-presidente da República, atacaram aí o Santos Cruz. E quando surgiu uma dissidência dentro do próprio PSL, eles passaram a atacar essa dissidência. Particularmente o Alexandre Frota e a Joyce Hasselman. Eles passaram a atacar esses dois. A ponto deles perderem... Eles perderam o controle do partido. E aí, essa dissidência evoluiu a ponto de rachar o PSL. E hoje, o Bivar, que é o presidente do PSL, detém o controle do partido, né, conseguiu isolar o Eduardo Bolsonaro e outros deputados, a ponto de levar o Jair Bolsonaro a fundar um novo partido, que é a Aliança. Um partido que ele quer que seja dele mesmo. Ele vai ser o presidente, ele vai ter os filhos no controle, ali não vai ter dúvida de quem vai estar com ele, né. Então, essa dissidência do PSL também propiciou que os depoimentos do Alexandre Frota e da Joyce esclarecessem muita coisa, né. Então, foram depoimentos que mostraram que durante a campanha eleitoral funcionou essa máquina, né. Vocês não chamaram o Intercept? Não, nós vamos chamar. Ainda não terminou. Nós paramos agora porque é recesso. Mas agora, em fevereiro, retoma. E nós vamos ter informações. Porque onde nós queremos chegar? Nós queremos demonstrar cabalmente que esse gabinete do ódio, né, que esse núcleo bolsonarista é responsável por essas campanhas de difamação, por essas campanhas de boatos, de notícias falsas, que fazem com que muita gente do povo acabe votando, né, por conta de notícias que não são reais, né. E depois nós queremos chegar em quem financia. Porque isso tem um custo, Paulo. Tem um custo violento. A Joyce informou lá na nossa CPI que existem mais de 1 milhão e 800 mil robôs funcionando durante... funcionaram durante a eleição. Pra quê? O que é o robô? O robô é um celular programado, certo, pra impulsionar notícias. Então aquilo fica... Então se imaginou esses 1 milhão e 800 mil robôs disparando notícias o tempo todo na campanha. Toda essa tecnologia foi trazida pela Cambridge Analytical, que tem o Steve Bannon como o seu principal executivo. Mas quem manda lá e quem tem dinheiro, quem tá pagando todas essas manobras, eles atuaram em eleições de 60 países. Inclusive no Brexit. Exato. Então esse... Quem manda nisso se chama Robert Merz. Então nós temos que chegar lá, certo? Nós temos que provar isso. A função da CPI é encontrar provas de que realmente isso aconteceu. Porque nós precisamos desmontar isso pra próxima eleição, pra política em si, porque isso influencia no dia a dia. Nós vimos aí, você deve ter observado, final do ano, o governo, com apoio das redes sociais, lançou uma campanha dizendo que as coisas estavam melhorando no Brasil. Que a coisa começou a andar, tal, tal, que tava vendendo. Até teve uma associação comercial que divulgou que houve aumento de vendas. Aí uma outra associação chegou e falou negativo. teve diminuição. E os números do IBGE agora estão demonstrando que caiu a produção industrial. Inclusive eu fiz um comentário aqui no diálogo desmontando totalmente a mentira do desenvolvimento. Agora, você vê o resultado disso. A pesquisa que saiu ontem da CNT foi feita uma pesquisa em agosto e outra pesquisa em janeiro. Essa pesquisa dá como resultado um aumento de 5% na aprovação do governo. Por quê? É fruto dessa campanha. Quer dizer, é uma campanha massiva, massacrante, que atinge todo mundo no país e que a pessoa fala pô, olha aí, realmente tá melhorando, tá melhorando. Eu continuo desempregado. Eu continuo tendo dificuldade pra pagar minhas contas, pra comprar comida. Mas tá melhorando. Então é um processo de convencimento que não para, né? E que eles mantêm. Hoje na hora do almoço nós estávamos conversando aqui dizendo, olha, os caras, né, eles estão governando, estão fazendo coisas todo dia, sai o diário oficial, eles estão governando, mas tem uma melhor comunicação do que melhor ir upiar o governo. Exato. Porque tudo que eles fazem, né, vai contra os interesses da nação, nenhuma das medidas que eles tomam beneficia o povo. Exato. Eles estão num processo de privatização selvagem, né, agora o BNDES vai vender todas as ações que detêm da Petrobras, são 30 bilhões de reais que eles vão vender. As ações do BNDES tem... Só que o BNDES é do governo. Sim, sim. O BNDES também é do governo. É o ativista principal. É, o governo vai ficar reduzido a uma parcela de 25% da Petrobras. Perde o poder de decisão, mas já perdeu, né? Pode perder, né? Bom, já entregou para o interesse das petroleiras, né? A Petrobras já vendeu as transportadoras de gás, já vendeu a... Paz de gasolina. Já vendeu a BR Distribuidora. Está vendendo as refinarias. Vai vender agora as refinarias. Então, é um processo de desmonte do setor de óleo e gás inimaginável, né? É muito pior do que a gente achava que poderia acontecer. Então, realmente é um desmonte e o país não compreende isso ainda, né? Porque isso vai passando batido, as pessoas nem ficam sabendo de muitas coisas que estão acontecendo aí. Então, para mim, né? Pô, veja... Eleição é meio de comunicação. Claro. E agora nós temos uma eleição aqui, eleição municipal em outubro, né? Que, cá entre nós, é a principal eleição do ponto de vista dos interesses populares. Porque é no município, na tua rua, você e o teu vizinho, no teu bairro, que as coisas acontecem, que a vida transcorre. Então, nós vamos ter uma eleição municipal no Brasil inteiro, né? E aqui em São Paulo, né? A questão está aí decidir se vai permanecer o governo dos tucanos, que é uma coisa totalmente distanciada dos interesses populares, totalmente distanciada da cultura e essa direita rançosa, entreguista, formada em torno desse governo de ocupação. Como é que nós, forças populares, vamos enfrentar esse conjunto de coisas? Tucanos de um lado que dominam São Paulo faz muito tempo e do outro lado as fake news, porque eles virão com tudo para ganhar a eleição em São Paulo. Estão fazendo ponte pelo interior afora, estão fazendo obras, estão despejando dinheiro. Você viu que as ervas parlamentares saíram todas para eles como é que nós vamos enfrentar isso? Você classificou aí os nossos oponentes, eu costumo falar agora o seguinte, Paulo, que tem a extrema direita bolsonarista e a direita extrema do Dória, porque essa direita do Dória não é uma direita como Mário Covas, como Fernando Henrique, ela é extremada, ela é radicalizada, ela destila ódio contra as forças populares. Então, nós precisamos aqui em São Paulo, no meu ponto de vista, da gente ter um, em primeiro lugar, um programa de mudanças na cidade, baseado em que pontos? Em dois pontos. Primeiro, nas liberdades democráticas, quer dizer, não precisamos garantir que São Paulo seja uma cidade democrática, certo? Tudo aquilo que você imagina, na participação social no governo, na livre manifestação, na livre expressão, quer dizer, que o governo municipal abra, e aqui nós temos um governo municipal poderoso, a prefeitura de São Paulo, ela não é uma prefeitura pequena, não, ela tem mais poder do que muita capital. tem muito poder, então, ela precisa desenvolver... É o orçamento depois do Estado, não é? É o terceiro... Orçamento nacional. E ela tem condições, então, de fazer uma política cultural, democrática, aberta, que permita desenvolvimento de todas as opiniões. Nós precisamos permitir aqui que as pessoas, as mulheres, tenham os seus direitos respeitados, as minorias LGBT tenham os seus direitos preservados, que os negros tenham os seus direitos preservados, enfim, nós precisamos criar uma condição de São Paulo, uma cidade absolutamente democrática. E, ao mesmo tempo, é uma cidade profundamente desigual. O maior número de bilionários no Brasil reside em São Paulo. As maiores sedes de bancos e entidades financeiras estão em São Paulo. As grandes redes de supermercado do comércio estão em São Paulo. Então, nós precisamos também que esses setores superpoderosos economicamente contribuam com mais recursos para diminuir as desigualdades na cidade, para permitir que a gente tenha uma saúde que atenda com melhor qualidade ao povo da cidade, que a gente tenha programas de habitação que tirem milhares de pessoas que estão morando em cima do esgoto para uma condição de vida melhor, para que a gente reduza tantas distâncias que existem na cidade de São Paulo. Então, nós precisamos de um governo que também trabalhe essa chamada redução das desigualdades. Lógico que a redução das desigualdades precisa ser enfrentada com uma política nacional, com uma política de distribuição de renda. Mas a cidade de São Paulo, a prefeitura, tem muita capacidade de influenciar isso. Tem muito dinheiro. Exato. Então, mas ela precisa ter mais recursos e ela deveria ter mais recursos. Por exemplo, você pega aqui. Não sei se as pessoas acompanharam. Teve uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo que investigou desvio de recursos pelos bancos. olha só que interessante. Essa CPI foi agora, o ano passado, 2019. Por quê? Os bancos, apesar de terem as suas sedes principais aqui em São Paulo, Itaú, o Bradesco não, que é em Osasco, mas o Safra, outros bancos, eles tinham as suas empresas financeiras de leasing, de cartão de crédito, certo? de seguros em cidades vizinhas a São Paulo que cobravam menos ISS. Alphaville. Imposto sobre serviço. Alphaville. Então, só que essas empresas nessas outras cidades eram empresas de fachada, não eram reais. Então, eles punham um escritório lá para fazer um cenário, mas toda a operação era aqui em São Paulo. Bom, essa CPI conseguiu recuperar para São Paulo 3 bilhões e meio de reais que os bancos conseguiram sonegar através dessas artimanhas. Então, por exemplo, hoje nós podemos chegar, como nós já desmontamos esse esquema, a Câmara Municipal, o PT participou ativamente lá, o vereador Antônio Donato, como isso foi desmontado, a Prefeitura tem condições agora de colocar alíquotas sobre esses serviços financeiros maiores e aumentar a arrecadação daquilo que os bancos produzem de serviço em São Paulo. Sim, sim, porque o lucro bancário é ruim. Você imagina, você vai comprar qualquer coisa com cartão de crédito, o cartão de crédito ele cobra uma taxa daquele serviço que, certo, não é de graça. Então, se o produto custa 100 reais, tem lá 2 reais e meio, 3 reais, mais que a taxa do cartão ou até mais. Até mais. Então, isso tem um tributo sobre isso, que é o imposto sobre serviço e tem que ser pago esse tributo. E esse tributo é sonegado pelos bancos. Então, nós temos que cobrar mais desses serviços, fiscalizar e com isso nós temos condição de arrecadar mais. Então, vocês estão vendo que ele sabe das coisas, né? Ele é pré-candidato, ele quer ser prefeito de São Paulo. E vamos ver, como é que vai ser esse jogo aí? Então, Paulo, o PT, o PT estabeleceu um processo de prévias, né? Isso está no nosso estatuto, o PT vai completar 40 anos agora em fevereiro e várias vezes nós já tivemos prévias, tanto aqui em São Paulo como em outros estados. E essas prévias permitem que todo filiado possa votar, né? É uma coisa democrática, permite que todo aquele que tiver regularmente filiado no PT possa ir lá dizer, não, eu quero que o candidato a prefeito seja o A, seja o B, seja o C. Então, nós vamos ter uma série de debates que começam agora no dia 1º de fevereiro e vão se estender até 8 de março, né? E depois nós vamos ter a prévia no dia 15 de março, né? Então, são 18 debates, 13 debates regionais. Quantos são já os pré-candidatos? Por enquanto são 7 pré-candidatos, 7 pré-candidatos. Mas nós temos até o dia 30 para entregar 1.800 assinaturas para respaldar essa candidatura. Você já tem? Eu já estou chegando lá, eu já estou chegando lá. Mas até o dia 30 nós vamos ter. Então, nós vamos ter vamos ter talvez 7 ou 6 ou 5 candidatos e que vão participar dos debates e chegar no dia 15 e ter essa votação. Se não houver maioria no primeiro turno, aí vai ter que ser marcado um segundo turno para resolver o problema, né? Agora, tem uma segunda questão, que é aí que eu acho que é o X da questão. Nós precisamos unificar a esquerda em São Paulo. Não adianta a gente sair, por exemplo, numa eleição que vai ter um candidato da extrema direita. E o Bolsonaro tem força em São Paulo. Tem muito dinheiro. Dinheiro. Um candidato da máquina do governo municipal apoiado pela máquina de governo estadual. E aí nós vamos ter 5 candidatos da oposição, um do PT, do PSB, PDT, PSOL e PCdoB, é evidente que a chance da gente ficar fora do segundo turno é muito grande. Então, nós precisamos unir as forças de esquerda. Então, eu estou propondo, já conversei com Márcio França, já conversei com o Boulos, já conversei com Orlando Silva, a ideia de que a gente precisa, em primeiro lugar, constituir um programa de governo do que a gente pretende fazer na cidade, que seja comum a todos os partidos de oposição. E a partir desse programa, a gente tentar chegar num candidato único, que unifique esses partidos. Tem aí o Fórum São Paulo é sua, que está quase que um ano inteiro reunindo e discutindo a cidade. A ideia deles é chegar até uma data limite, acho que é maio também, chegar a um programa e chamar todos os candidatos aqui, adiram a este programa. você acha que esse é um caminho que a gente pode chegar para unir a esquerda? Olha, eu acho que a iniciativa do São Paulo Sul é muito positiva, porque ela abre um processo de discussão na cidade. Inclusive, a ideia agora é levar esse debate também nos bairros, nas regiões da cidade, para ouvir lideranças de movimento popular, para ouvir os problemas dos bairros. então eu acho que o São Paulo Sul pode chegar até maio com uma proposta bastante consistente e pode ser a base para que de fato a gente tenha um programa único da esquerda. Lógico que a gente não sabe ainda qual vai ser o programa do São Paulo Sul, mas com certeza pelo que a gente já acompanhou de debate, pelo que a gente já viu de quem está lá participando colocar, são pessoas de alta gabarito, lá de Saldobo, são pessoas muito... Na última reunião que eu estive lá, estava Hermínia Maricato, Hermínia Maricato, que é uma autoridade urbanista, né? Então, são pessoas que conhecem a cidade, têm experiência e que são capazes de colaborar para ter esse programa, né? Agora, política, a política é a política, né? Nós temos que viver de interesses às vezes individuais, interesses de grupos partidários, até interesses do povo, que é esses que nós temos que levar em consideração. E eu acho que o maior interesse do povo hoje, de São Paulo, é a gente ter um governo popular aqui, um governo democrático, né? Como é que funciona um governo democrático? Um governo democrático é isso, é um governo que ele esteja, em primeiro lugar, aberto ao debate com o povo. E os conselhos, conselhos comunitários, orçamento, participativo, tudo isso acabou? Mas isso é lei, é o estatuto da cidade, o estatuto da cidade é lei, por que ninguém cumpre essa lei? E a Câmara Federal que aprovou essa lei, não cobra o cumprimento da lei? Exato, tem muita coisa, mas precisa ter a força política para cobrar. O fato é o seguinte, esses governos todos, por exemplo, você pega uma coisa extremamente democrática, que está na lei, que são os conselhos de saúde. Todo posto de saúde tem que ter um conselho popular, todo distrito de saúde tem que ter um conselho e todo município tem que ter um conselho municipal de saúde. Eles existem, foram eleitos. Agora, o que faz a administração? Ela relega segundo plano esses conselhos. Então, não reúne o conselho, quando reúne, reúne ali pró-forma, né? Então, nós precisamos ter mais atuação nisso. Os conselhos de habitação que existem na cidade de São Paulo, de segurança, conselhos de segurança, conselhos municipais de transporte, nós precisamos fazer esses conselhos funcionarem. Agora, é aquela coisa, está na lei, né? Nós temos até um deputado do PT, que agora não é mais deputado, que é o Luiz Eduardo Greenhalgh, que ele tinha uma frase, que era o lema dele, a luta faz a lei, né? E a lei sem luta não existe, não funciona, porque ela depende de ter pressão popular para que ela funcione, né? A lei, ela é resultado sempre de uma pressão popular. Se a pressão não existe, o governante vai deixando a coisa para trás. Então, nós precisamos, efetivamente, de uma prefeitura que respeite a lei e que tenha vontade de incentivar a participação popular. É evidente, o governo do PSDB vai ter interesse nisso? Forma alguma? Foi exatamente o PSDB que abandonou o estatuto da cidade. Exato, exato. Então, são questões que a gente vai ter que recuperar nesse processo político, certo? Recuperar nesse processo das eleições para que a gente possa garantir esse governo. Uma coisa que vocês podem cobrar dos candidatos a prefeito, pergunta para eles, e o estatuto da cidade. Olha, o estatuto da cidade é uma coisa que foi, ele começou de conferências das Nações Unidas. O Brasil participou dessas conferências, conferências sobre urbanização, conferências sobre cidade e tal. E aí, como o Brasil aderiu aos tratados internacionais, o Congresso aprovou o estatuto da cidade. ele obriga a existência dos conselhos, ele obriga a uma gestão democrática, ele obriga ao plano diretor, plano diretor também, nós temos um plano diretor e não está funcionando. Como é que é? O plano diretor funciona, mas o plano diretor acaba muitas vezes sendo um instrumento do capital imobiliário, da especulação imobiliária. Agora mesmo, o Bruno Covas, ele quer mandar um projeto para a Câmara alterando o plano diretor, liberando mais construções de prédios, etc. Nós precisamos ter um plano diretor que leve em conta a questão social, certo? A gente precisa aumentar o número de moradores na região central, o que está acontecendo hoje? Cada vez mais a cidade vai se espraiando para a periferia, aí precisa levar toda a infraestrutura para a periferia, o povo que vai morar lá sofre anos e anos e anos para conseguir uma creche, uma escola, um posto de saúde, para conseguir até mesmo ter uma padaria, ter uma linha de ônibus, então é uma dificuldade grande e nós temos na área central da cidade milhares de casas e apartamentos que estão fechados, então como é que a gente faz isso? Tem que ser uma verdadeira reforma urbana, você sabe, tem a reforma agrária, mas tem que ter uma reforma urbana também, onde você reduz o poder do capital imobiliário, da especulação imobiliária que muitas vezes impede o uso da terra ou o uso dos imóveis para que haja especulação em outras áreas, o que está acontecendo hoje? Quem está fazendo especulação imobiliária em São Paulo? O PCC participa da especulação imobiliária. No Rio também, as milícias. No Rio são as milícias, aqui é o PCC. Ele invade, ocupa áreas de manancial, desmata e faz um loteamento e vende baratinho ou aluga baratinho para as famílias que têm uma renda baixa e ganha com isso. Mas aonde que é isso? É lá na beira das represas, é lá nas áreas mais periféricas da cidade. Por quê? Porque as pessoas não conseguem pagar um aluguel na área central. Então ela vai pagar um aluguel mais barato lá no extremo da periferia. E em área de manancial, nas costas da represa, vamos beber água poluída. Vamos beber água poluída. Em áreas públicas, por exemplo, tem bairros onde as praças estão sendo ocupadas pelos esquemas do PCC. Então o cara vai lá, ocupa a praça. Uma praça! Imagina uma praça no seu bairro. O cara vai lá, ocupa a praça, bota as pessoas lá, constrói barraco, até que esses barracos se transformam em casas de alvenaria e aquilo vai ficando. Campo de futebol, praça, isso está acontecendo muito nessa cidade. É, falta de uma política habitacional, né? A quantidade de moradores de rua que nós temos hoje é recorte, nunca tiveram. Nós estamos querendo fazer, nós estamos precisando ter uma política que seja diferente. Então, por exemplo, hoje em dia, a prefeitura, ela dá uma chamada bolsa aluguel para as famílias que estão com dificuldade. Cada vez ela reduz mais essa bolsa aluguel. Mas são 400 reais para a família alugar um imóvel. Só que o que acontece? A família vai procurar um imóvel para alugar, ela fala, olha, eu tenho bolsa aluguel, 400. Aí o dono do imóvel fala, bom, esse cara já tem 400 da prefeitura, então ele pode pagar 800, né? Então, eu não vou cobrar 400, eu vou cobrar 800. e isso aumenta o preço do aluguel. O que nós estamos propondo? Nós estamos propondo que a prefeitura compre casas e apartamentos e alugue por um valor inferior ao preço do aluguel de mercado. É, é o aluguel social. Para a gente baixar aluguel social. É o aluguel social. Inclusive, do ponto de vista da construção civil, o que que todos os governos fizeram historicamente no Brasil nos últimos 30, 40 anos? grandes conjuntos habitacionais, certo? Construído pelas empreiteiras. Então, vamos construir mil apartamentos, dois mil apartamentos. Aí tem que ter uma área imensa para construir aquilo ali. O que que a gente está propondo? A prefeitura mudar a política. A prefeitura fala, olha, eu quero casas com dois quartos, três quartos, um quarto nessa planta aqui. Ela desenha uma planta. Quem me aparecer aqui com uma casa desse tamanho, eu vou pagar 100 mil reais, por exemplo, 120 mil reais. Aí, isso não vai exigir que as empreiteiras construam. Um camarada que tem uma pequena empreiteirinha, um pedreiro na periferia que constrói casa, ele pode comprar um terreninho, construir a casa e vender para a prefeitura. E a prefeitura aluga com aluguel social. Você está entendendo? Como no tempo da Irundina, se construía também através de mutirão. E tem os mutirões também que a gente quer retomar, para fazer, porque os mutirões aí já são grupos organizados. Mas tem gente que não é grupo organizado. A gente tem que levar em conta que nem todo mundo participa de um grupo organizado. Você tem muita gente que não participa, então você também tem que ter oportunidade de colocar essas pessoas para morar em algum lugar. Perfeito. Foi muito bom estar aqui com você, deputado. Pré-candidato. Vai disputar aí com sete, cinco militantes do PT, e depois vai ter que disputar também com todos os partidos de esquerda a ver quem é que sai melhor, quem apresenta a melhor proposta para gerir a cidade de São Paulo. Aí conta com a gente e eu acho que se você se apegar ao Estatuto da Cidade você vai ter o melhor programa. Mas eu acho assim, Paulo, o mais importante aqui é a gente ter um posicionamento político. São Paulo já foi três vezes governada pelo PT com o apoio de todas as forças populares. Quando foi a Luísa Fernandina, prefeita, todos os programas sociais que existem ainda hoje são fruto desses três governos. Não existe nada aqui que funcione que você fala pô, isso aqui veio do governo tal, veio do governo... Não, o que funciona até hoje em termos de políticas sociais na cidade de São Paulo é fruto desses três governos. Hoje, São Paulo tem um milhão de desempregados. Um milhão de desempregados. Eu acho que tem até, né? Não, e tem mais outro tanto que são precarizados. Então, você tem aí motoristas de Uber, entregador de bicicleta, só falta a gente retroagir agora para o aplicativo de carroça puxada por os seres humanos, né? Que é o que a gente tinha lá atrás, né? É capaz de voltar, a gente ter gente puxando carroça de novo em São Paulo, chamada por aplicativo para modernizar agora, né? Então, nós precisamos gerar emprego em São Paulo. Nós precisamos fazer com que a gente tenha oportunidade para as pessoas. Nós precisamos... Aqui em São Paulo é uma cidade criativa, onde você tem mercado para a cultura, para a arte, para o desenvolvimento intelectual das pessoas. Isso não é explorado. Você vê aqui, o orçamento da Secretaria da Cultura de São Paulo é o menor de todos. é o menor de todos os orçamentos numa cidade que tem um potencial cultural gigantesco. Então, por que nós não desenvolvemos isso? Por que nós não propiciamos aqui um desenvolvimento nesse setor, gerando empregos? Você tem aí quantos jovens que fizeram faculdade de artes, das mais diversas artes, que não poderiam estar dando aula nas escolas para as crianças. Estamos exportando teatro. Milhões de brasileiros estão indo superiores. Porque você sabe que a cultura faz parte do processo democrático. Se a gente permitir que uma criança participe de um grupo de teatro, de um grupo de dança, aprenda a tocar um instrumento musical, essa criança vai ter um desenvolvimento fantástico pela frente. Na área esportiva, São Paulo é uma cidade que toda essa juventude aqui pratica pouquíssimo esporte. tanto é que está todo mundo ficando gordinho aqui. Uma obesidade imensa. Entende? Essa obesidade aqui é um problema de saúde, gera um problema de saúde. Então, antigamente, a gente tinha as nossas crianças aqui, raquíticas, pela fome. Hoje, não é que estão se alimentando bem, estão se alimentando mal. Entende? E praticando muito pouco exercício. Então, quando você fala de saúde, nós precisamos cuidar desde que é criança. O molequinho fica lá com ganha da mamãe, ou pega o celular da mamãe e fica jogando o dia inteiro e vai ficando gordinho. Nós precisamos dar alternativa para ele. Uma alternativa que ele goste, que ele se afeiçoe e participe. Tem que ter o parque infantil para todo mundo. Parque infantil, quadro, bola, e cultura. Eu acho que isso nós precisamos oferecer para a nossa juventude e para as nossas crianças. Então, muito bom. Quer se despedir, pessoal? Quero agradecer a atenção de todos que ouviram e dizer que a gente está nessa batalha. Nós estamos aí, quem quiser acompanhar os debates do PT, nós vamos transmitir pelas páginas do PT, mas também pelas nossas páginas. Deputado Zaratini, Dep. Zaratini no Facebook, Deputado Zaratini no YouTube, vai estar tudo transmitido lá. Quem quiser assistir, pode acompanhar, nós vamos anunciar, divulgar, e vamos divulgar muitos das nossas ideias. Se você quiser conhecer melhor, entra lá que nós temos lá todos os nossos links e a sua oportunidade de participar. Então, pessoal, é isso aí. Fique com a gente, colabore, não deixe de se inscrever com uma assinatura solidária no catálogo. Até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto